Da Phelps, gente, olha que sacola linda, gente, olha, eles capricharam nas sacolas esse ano, viu? Eu recebi essa máscara, que é uma edição limitada deles, de 1 milhão da Phelps, então é a Gold Million, essa máscara que parece ouro mesmo, gente, ela brilha, acho que vocês não vão conseguir ver aí o brilho na câmera, ela é muito cheirosa, sabe, tem cheiro de perfume de mulher chique, mulher rica, então eu tô louca pra testar essa máscara, tá? Máscara de esmaiar cabelos, então eu tô precisando dar uma de esmaiar nesses cabelos aqui, né? Então as marcas estão investindo também um pouquinho nos cabelos lisos, né, gente? Da Magic Color também, mesmo eu não estando loirinha, eu passei lá, o ano passado eu era loira e aí eles me convidaram, eu recebi produtos deles bem legais pra testar, agora dessa vez eu recebi várias amostrinhas deles, ó, várias, várias, então aqui, ó, mulher super poderosa, máscara de hidratação, não é só pra cabelos loiros, tá vendo, ó? Aí tem Rapuzel Blonde Silver Matizador, acho que eu tô querendo ficar loira de novo, viu, ó, Gloss Matizador 3D Marsala, pra cabelos vermelhos, Tem esse banho de, banho de vinagre capilar, máscara reconstrutora impermeabilizante, tá? Então, ó, também não, tem mais produtinho aí pra não, tô cabelo no olho. Rapuzel Blonde Gold Matizador, Mulheres Super Poderosa, máscara de nutrição, E, por último, Mulheres Super Poderosa, a reconstrução deles. Então foram algumas amostrinhas, também bem gordinhas, e essa bolsa maravilhosa que eu sempre amo, essa bolsinha da Magic Collar. Da Zanf, gente, eu recebi essa caixinha maravilhosa, linda, foi a mesma caixinha do ano passado, eles só alteraram os produtos, uma caixinha muito bonitinha, e aí dentro dela veio assim, ó, os produtinhos, né, aí veio um folhetinho na coleção deles, aí veio esse sachezinho de, é tipo um lencinho com água micelar, veio esse batom, um batom bem roxão, tipo os tons que eu gosto mesmo, veio esse esmalte azul, que eu adorei o tom, eu gosto de esmaltes diferentes, tá, achei super bonito esse azul, veio um pigmento, uma sombra cristal, branquinha assim, ó, que é bem legal pra fazer papel branco, né, e veio também esse batom metalizado, 12 horas, que é um tonzinho de marronzinho, sabe, meio telha, tons que eu adoro. Da Gota Dourada, gente, eles estavam com atendimento bem legal, com as meninas lá do CB Vloggers, inclusive, Marcela, um beijo, querida, você sempre muito simpática, muito solista, eles estão com coleções, assim, voltadas pra coisas de coco, sabe, óleo de coco, água de coco, inclusive, nessa feira, a gente teve muita novidade, assim, voltada pro óleo de coco, e pro vinagre de maçã, que são produtos aí, o óleo de coco já tava aí no mercado, com bastante força, e agora veio o vinagre de maçã, e aí, alguns produtinhos, inclusive, já até falei pra vocês, e alguns que eu ainda vou mostrar, então, estão investindo bem nesses produtos. Da Gota Dourada, a gente recebe três produtos, eu recebi esse tônico capilar, que é super antiga, no tempo da minha avó, e eu já usei muito, 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 muito mesmo esse tônico, e eu gosto bastante, pra fortalecer o cabelo, e veio também esse óleo capilar, de coco e babosa. E aí, eu também tinha recebido, uma máscara de hidratação deles, mas, infelizmente, no meio da multidão, alguém colocou a mão na minha sacola, e levou a minha máscara, e eu fiquei, muito triste, né, gente, mas, se a pessoa se dá o luxo, de roubar uma máscara, né, pro cabelo, é porque ela não deve ter dinheiro, pra comprar, né, então, que ela seja feliz, e que hidrate bem o cabelo dela, assim, como ia hidratar o meu, né, mas amém, né, vamos lá, vamos lá, da Hairfly, gente, essa empresa, eu não conheci essa empresa, eu achei bem legal, eles deram essa cauterização, de caixos supremos, só que não é uma cauterização, somente para cabelos cacheados, tá, é uma cauterização, que também pode usar, em cabelos cacheados, então, tem dois tipos de finalização, depois eu vou ler, vou fazer um vídeo aí, mostrando, usando, né, o produto, pra mostrar pra vocês, então, é assim, dá pra cabelo cacheado, e pra cabelo liso, também, da Inoar, gente, eles estão com coleção, agora, de maquiagem, então, a Inoar sempre foi pioneira, aí, em produtos de cabelo, depois eles vieram com produtos de pele, agora eles estão com produtos de maquiagem, maquiagens lindíssimas, com excelente pigmentação, eu gostei bastante, do atendimento deles, das makes, ainda não estão no mercado, vão chegar aí, mais pro finzinho do ano, mas, gente, show de bola, então, eles me deram um batom, da coleção nova deles, essa embalagem, super bonita, eles são, né, uma embalagem assim, mais clássica, mais rica, né, o estande deles, tava lindo assim, era enorme, era o maior da feira, e aí, assim, ó, e veio esse tom de nude, que nem é minha cara, né, gente, imagina, nem é minha cara, esse tom de nude, lindo esse batom, aí, eles deram também, esse creme de mão, que é muito cheiroso, gente, muito macio, um toque bem abenudado, e deram também, essa miniatura do olhinho deles, do cálice, que é muito bom, hoje eu tinha recebido no evento da Ikezaki, e eu já tava usando, eu gostei bastante, da Beliz, gente, eu fiz questão de ir no estande da Beliz, porque tinha algo lá, que não ia atender só a mim, né, ia atender uma pessoinha, que eu tenho aqui em casa, que é esse shampoo lindo, da coleção da Barbie, gente, olha que coisa linda, ele imita uma câmera, né, pra criança se divertir no banho, e tal, pra brincar de selfie, e pra meninos, tem a proposta dos carrinhos, da Hot Wheels, e aí, no meu press kit, veio esse da Barbie, e quando eu cheguei em casa, vocês imaginam a festa, né, eu gostei muito, eu tava louca pra ir lá, quando eu vi que era esse, esse produto, eu falei, eu preciso levar isso pra casa, recebi também, esse spray de brilho, pro cabelo da Vertix, que é uma marca deles, né, uma marca que trabalha junto com eles, e é bem, bem cheinho, e recebi também, eles estão com novas, novas coleções de pincéis, recebi esse pincel, pra iluminador, que é bem fofinho, gente, bem gostosinho, e aí, eu vou usar bastante, porque ele é bem preciso, sabe, pra você é iluminador, eu gostei muito, e a Karina, realmente, gostou, bastante, daí, que também, gente, nós recebemos, uma sacolinha, que vem com, veio com essa amostrinha aqui, que é hidratação, nutrição, e reconstrução, tá, que veio de um cronogramo, capilar deles, e veio também, essa amostrinha generosa, de anabolizante, máscara de potência extrema, tá, aí, que também tratou a gente muito bem, assim, a gente tinha que esperar um pouquinho na fila, mas a moça tava sempre ali, dando uma atenção, então, achei super legal esse respeito, né, que eles tiveram essa preocupação com a gente, da NETFARMA também, eu recebi alguns esmaltes da coleção da Giovanna Antonelli, né, então, eu recebi esse rosa, amo, não nego, o nada básico, é o preto, e esse outro, que é efeitos especiais, ostentação, então, são esses três esmaltes aqui, da coleção da Giovanna Antonelli, da sala online, gente, assim, o atendimento na sala online, gente, é coisa do outro mundo, todo ano, eles fazem um atendimento, assim, maravilhoso, um mega stand, com muitos produtos, eles não tem, aquela coisa, assim, sabe, de miséria, de dar o produto mesmo, pra gente testar, eles dão os lançamentos, eu achei isso, o máximo, achei, sempre, 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 gente, o pessoal da sala online, está de parabéns, com tudo que vocês fazem com a gente, e com o reconhecimento, que vocês tem sobre o nosso trabalho, então, eles deram, esse SOS Cachorríssimo e Queratina, gente, esses produtos de cabelo cachado, eu fico super feliz também, de receber, porque eu uso na Karina, então, quem me acompanha no Instagram, sempre vê, eu testando os produtinhos, no cabelinho dela, então, não são perdidos, eu uso no cabelinho dela, e mesmo se são produtos cachados, não tem problema usar, porque eles são de extrema hidratação, então, dependendo de como tiver seu cabelito aí, dá pra usar também, pra hidratar, ganhei essa taça maravilhosa, amarela, né gente, lógico, porque sou dessas, eles estavam servindo lá, champanhe pro pessoal, e aí, eu só quis a taça, e peguei a tacinha amarela, recebi também, esse gel de babosa, tá, também pra cabelos cacheados, então, vou testar bastante, no cabelinho dela, recebi também, esse óleo corporal, na pele, que é amêndoas, colágeno, e elastina, pra usar na pele, gente, muito bom, óleo de amêndoas, pro corpo, ai, muito bom o cheirinho, muito bom, muito bom mesmo, recebi essa máscara prata, que é pra matizar o cabelo, e também cuidar, é dessa linha meu liso, eles estão com uma linha completa, pra cabelo liso, gente, muito obrigada, viu essa online, por lembrar das meninas, que gostam do cabelo liso, né gente, porque, diversidade aí, né, umas gostam de cachalho, gostam de liso, então, produtos pra cabelo liso também, né, então, vem essa máscara aqui, pra cabelos loiros, naturais, ou descoloridos, tô achando que é pra clarear meu cabelo, eu tô sentindo que é um sinal, eles também estão com uma coleção, pra cabelo masculino, cabelo cachado masculino, e eu recebi esse creme, para pentear, aquele talento, que é a linha masculina deles, né, meu marido tem cabelo curtinho, cai também, mas eu, como é um creme de penteado, gente, acho que eu vou usar a Karina mesmo, recebi também, essa máscara, festival de flores, hibisco, flor de lótus e jasmin, máscara concentrada, brilho gloss, deixa eu ver, porque tem tanta flor aqui, deve ser cheirosa, ai, deve ser cheirosa não, gente, é cheirosa, tem bem aquele fundinho mesmo, sabe, de flor, assim, lá no fundinho, sabe, muito legal, essa máscara aí, bem pesadinha, e recebi também aqui, duas amostrinhas, que é desse, tô podendo, loucas por hidratação, máscara de hidratação, concentrada, e o tô podendo, máscara de hidratação, concentrada, alisadas e relaxadas, então essa aqui é pra hidranutrição estrutural, e essa aqui pra alisados e relaxados, apenas três minutinhos, então é aquelas máscaras que a gente ama, pra hidratar o cabelo no chuveiro, da Vult, gente, essa sacola é enorme, não, não se assustem, porque o press kit é pequeno, a Vult, gente, foi uma novela, né, eu preciso contar pra vocês, que a Vult foi uma novela, foi um parto, pra conseguir entrar na Vult, foi assim, vou falar bem baixinho, sabe, foi uma humilhaçãozinha, assim, básica, sabe, pra gente conseguir entrar, na Vult, mas enfim, eu consegui, né, muita gente não conseguiu, eu fiquei chateada, assim, eu me vi muito feliz, conseguindo entrar na Vult, depois de muitas tentativas, mas doía meu coração, de ver pessoas ali, tentando, 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 e não consegui, então Vult, mais uma vez, um toque aí pra vocês, ajuda a gente, vai, a gente gosta tanto de vocês, ajuda nós, ajudar vocês também, por favor, por favor, dentro do kit da Vult, gente, veio essa Colgate Luminous Light, que eu não sei, o que ela tá fazendo aqui, deve ser alguma parceria aí, da Vult, ou alguém perdeu essa pasta de dente dele, se alguém recebeu aí também, essa pasta de dente, me conta, porque no meu, veio uma pasta de dente da Colgate Luminous, então, bora usar, né, e aí veio esse kitzinho aqui, essa necessairezinha, transparente, você no seu jeito, né, que é a proposta deles, e veio alguns dos lançamentos da Vult, o mais bombástico, que todo mundo tá falando, todo mundo tá falando, essa base líquida, ela é um efeito mais, estilo BB Queen, sabe, assim, mais leve, eu quero testar, porque às vezes eu quero, sabe, fazer aquela make, vou ali, vou no mercado, vou resolver um probleminha, então, não quero passar um reboco na cara, mas também não posso sair com cara de lavadeira, então, eu quero testar, e vou compartilhar com vocês, desse batom lindo, vermelho, da coleção nova, que é uma coleção verniz deles, assim, que elas, sabe, assim, fiquem ligadinhas, sei que vai usar muito batom brilhante, aqueles batons estilo gloss, vai usar bastante, assim, veio também esse esmalte nude, né, gente, que eu amo, e agora eles estão com uma coleção nova de esmaltes, que é, vem, vem, ele não é hipologênico, mas ele vem sem cinco componentes aí, que geralmente as pessoas têm de alergia, então, fiquem ligadinhas aí no mercado, que vai chegar as novidades aí dos esmaltes, pra quem tem alergia, e de repente pode se adaptar a essa linha aí da Rute. Veio mais um lápis, que, do, do transparente, né, dos lábios, então, assim, agora eu tô com dois, de repente rola até um sorteio aí pra vocês, veio uma caneta delineadora, que inclusive eu até mostrei lá no Instagram pra vocês, ela tem uma proposta muito legal, porque ela tem dois tipos de ponta, ela tem uma ponta, assim, você pode usar no estilo mais fininho, ou mais gordinho, tá vendo? pra você fazer dois tipos de traçado, fazer traçados diferentes, então, eu vou testar e vou compartilhar com vocês. Veio dois corretivos, que eu acredito que seja da coleção passada, porque a coleção nova é corretivo em pasta, então, veio esses dois tipos de corretivo, e veio mais um blush stick, eu queria o iluminador, mas veio blush, então, amém, né, vou ficar com dois blushes aí. Da Dylos, gente, que stand mais gostoso da Dylos, tava tão gostosinho, aquela proposta de banho, sabe, tava, estavam dois lados, o lado cabaré e o lado banho, que era uma outra linha da Rute, da Rute, desculpa, gente, da Dylos, que eu vou mostrar pra vocês, então, do lado cabaré, ele estava com uma proposta do batom verniz, que a gente, vai ser o ápice aí do momento, então, eles deram dois batonzinhos pra gente, na realidade, é um batom e uma cobertura verniz, então, achei muito chique, veio nessa embalagem, assim, ó, achei o máximo, e veio, esse batom super roxo, é um vinho, sabe, assim, bem bonitão, dessa cobertura verniz, nova, e veio esse preto aqui, que eu achei, que era um batom preto, falei, meu Deus, é um batom preto, mas não, ele é transparente, ele é uma cobertura pra deixar o seu batom verniz, e eu achei muito, muito lindinho, e deu no outro lado, que era uma proposta mais vanha, tinha uma banheira, uns patinhos, eles deram esse saquinho lindo, gente, da nova coleção deles, de cuidado com a pele, eu achei tão fofo, olha isso, gente, pra viajar, pra você levar, assim, muito legal, veio essa, esse mousse, é, veio esse mousse de limpeza, é um sabonete mousse, olha aqui embaixo, lá, embalagem linda, né, gente, a proposta do verde, com o rosa, ficou bem legal, e veio também, essas toalhas demaquilantes, porque, lencinho demaquilante, nunca é demais, né, gente, então, veio dentro desse saquinho lindo, e esse foram os lançamentos, que nós recebemos, lá da Dylos, para testar, para vocês, da Fora Verlis, gente, eu recebi essa sacolinha linda, que veio com uma orelhinha, que alguém já pegou, né, gente, vocês imaginam, né, quem já pegou, né, e eles estão com esse lançamento, selagem capilar, que é com vinagre de maçã, muito legal, a gente, a minha amiga falou que é muito legal esse produto, então, eu quero testar, e eu vou compartilhar com vocês, mas, dizem quem já usou, disse que é muito bom, e eu vou testar, e veio também essa, essa, esse sachê, do Desmaia Cabelo, que eu quero muito testar esse produto, mas, acabou, sabe, se você vai comprar, acabar comprando outra coisa, então, é bom que agora eu vou testar, e se eu gostar, eu já compro a embalagem, tamanho maior.